Música Bora de um momento em Reddit então? Vê se tem algum bagulho bom pra nós? Bora, bora, bora. Rapaziada, momento em Reddit, vamo ver se tem alguma coisa legalzinho. Vambora, bomboclato. Ah, tá bom, vai. Que bomboclato eu sou? Porque esse cara se me acorda bem, dá-me uma boa bomboclato, cara. Que tipo de bomboclato eu vou dar? Sim, eu vou deixar passar esse daqui que não tá rolando não. Ih, o Japão. Foda, viu? Oh, oh, oh. Oh, o quê? Oh, hello. Puta que pariu, cara! Mano. Olha a cor desse gato, que da hora, mano. Calma aí. Caraca, mano. O pattern dele é muito louco. Olha aí, rapaziada. Caramba, que bonitinho, mano. Oh! Caramba, nem parece, velho. Caramba, gato de manga longa, é, mano. Parece um gato com terno, velho. Parece um pinguinzinho, velho. Que bonitinho, velho. Que bonitinho. Olha, como que é, cara? Ah, que isso, cara. Tá comendo papel, mano. Tá bom. Ah, ui. Qual o meu tênis, mano? Que gostoso. Cara, o bicho fica duro, né, meu cara? O que acontece? Será que desliga, mano? Olha que desliga pra um tempo. Toda vez que acontece a foda. Vídeo bonito do caralho, né, meu. Vídeo bom. Olha lá. É isso que eu tô falando, mano. Não, eu vou pular todas as vezes esse cara, velho. Sério. Por que você usa dois ingredientes? Ingredientes. Sério. Sério. Por que você usa dois ingredientes? Que jogo é esse, velho? Me deu bar aqui, ó. Olá, Sandra, boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui, ó. Próxima semana. O que é isso? O que é isso? Já vou voltar pra cá. Infelizmente, a gente viu que a Mona Lisa Ferroni foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Ah. Que deselegante. Esse é do bom, hein? Dan, I can't wait for GTA 6 to finally come out. It's literally so close. Fora, cara. Não vai rolar, velho. Cara, tô assim. Não é indo não. Segura meu tempo, hein? Vai dar tempo. Vai dar tempo pra turma tudo aí, né? Sério, né? Tá de boa. Quando a radiação é... Quando a radiação começar a espalhar no mundo todo e chega a nós, vai estar de boa, assim. Vai estar uma delícia. Foda. Porra, aí pudeu. Aí já era. Não pode não. Que nojo. Pelo amor de Deus. Aí, o que aconteceu hoje? Que agora é só meme de amor e caralho a quatro, velho. Você pode tomar no cu, mano. Que é isso? Porra, filha da... Caralho. Chat, mod. Não tem mod, não tem mod. Se a gente não tem mod, é impossível. Pedro, depois de alguma criança aleatória do chat pedir, manda salve. Eu durmo perfeitamente, velho. Mas não dá, velho. Vocês não tem noção do que é fazer live desde 2013. Fazendo por oito anos live no YouTube com o Fetolândio o dia inteiro pedindo salve, velho. Eu quero que se foda, mano. Vai ser bulinado, vai ser banido. Foda-se. Desculpa. Caralho, esse é ruim mesmo, hein? Parabéns, Vixeira. Isso é podre. Isso é vômito. Isso aqui é vômito. E eu toquei amas todas as calles, sacando todos a los monumentos, la pipi que trajera con un aire extraño, que recorre encerra toda la ciudad. Se pronto irá la puerta de la esquina, me llama suavemente un muchachito, con cara de inocente y aire formalito, se ofrece como guía para la ciudad. PEDRO, 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 PEDRO. Ele me mandou inoração, PEDRO, 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 PEDRO. Nossa senhora, véi. Eu não aguento mais, mano. Eu juro por Deus, véi. Você não sabe o quanto de Fetolândia, de mim, não mandou mensagem na porra do WhatsApp ou do Instagram ou do meme da peça porra que ninguém aguenta mais, véi. Eu não aguento mais Puta que pariu Os cara em dois dias O mundo inteiro consegue saturar de um jeito É foda, não tem o que fazer Não adianta Os cara não consegue É o mesmo vídeo Os cara manda o mesmo vídeo Porra, é assustador É assustador Não pensa nem na variação Os cara vai no mesmo É o mesmo link ainda Olá, Andrew Deixe-me saber quando você quer ir para casa Eu vou vir e pegar você Que isso, cara Que isso, mano Você vai me assustar por 100 milhões Vamos ver Mano, eu vou fazer isso para um hambúrguer Nossa, o cara estragou o meme instantaneamente Se ele ficasse só parado Olhando Já ia estar perfeito Aí ele falou Nossa, que horror Que isso, rapaziada O que está acontecendo? Esse cara está fazendo meme Para tirar a graça do meme Inicia a bomba Para ficar uma merda Que bom que está rolando Era só ele ficar assim Era só ele ficar assim Olhando Só estava ótimo Menor do Eflatismo Sempre um do Stallone Eu queria saber isso Mas não sei se é não, cara Não tem o pai Então foda-se Pinguim Essa porra não é pinguim não, cara O que você está falando de pinguim? Está esperando que... Essa aqui é cair um pinguim aqui, ó Caralho Eu estou esperando pinguim até agora, mano Ah, pelo amor de Deus, velho Eu vou comer, mano Eu juro Eu vou comer meleca em live Vou começar a comer todo dia em live Para estourar na rede social, mano Eu vou comer meleca todo dia Pegar e mostrar Assim, ó Nham, nham Nossa, vocês dois combinam tanto Puta, aqui é foda Não, esse daqui é o melhor, mano É o melhor chapter, velho Você é louco Cara É óbvio, né Essa porra aqui é o How to Basic Ou esse é o How to Basic Não é esse É o How to Basic, pô Só pode ser ele, velho É ele, né, rapaziada Já foi confirmado Esse filho da puta Está sempre junto com os caras Ah, não Tinha coisa antes, pô Não, tia Eu fiz antes, pô Tinha muita coisa antes, pô Não Tem muita coisa Você vai atrás ainda Tá chorando quando eu Tem muita coisa, velho Mas tá bom Dá pra dar uma risada Pelo amor de Deus Capítulo 5 Eu tenho mais Eu sou um profissional barbouro Ok, get me right son Alright, gotcha No, no I'm sorry, I'm sorry Shrek, do you have any talents? What can you do? Other than lag, really bad Where are you going? Where is he going? Um Uh, nothing Oh my About walking Lá vai Esse vai ser bom Hello gays Today we have a list of top 5 walk Número 5 Raccoon walk Ah que isso? Como? Número 4 Chicken walk Tá gordão mano Número 3 Gofya walk Daddy Número 2 Man walk very fast Caralho Tapu Honorable mention In this video, I'm gonna show you how you can go from this To this To this Really yellow I do know this video Me again Many, many people have been asking What do I do? Well, let's go Back in time Not long ago This was me I worked in one of these big old buildings I would spend my day staring out the window Waiting for a time I could go out And get something that could break the monotomy A pret sandwich Soon These sandwiches became the only reason I got up in the morning I lived for them And at my lowest point I was having five or six pret sandwiches a day That Was when I knew Something Had to change I think I'll live in the back of a van And so Before I bought a van And I live in the back of it And now I'm free Good story, man And all the time it's turning Good story Can I help you? Can I help you? I'm on the way Can I hop in the hall of this city? I fell in the hall of this city And I'm not happy Um dos caras mais felizes.